Oi, eu sou o Fábio. Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que a gente veio aqui falar do último capítulo nos tempos do Imperador. É um dos nossos primeiros vídeos de impressões do último capítulo. Que então deveria se chamar vídeo de últimas impressões. Mas não é a gente que dá o nome, na verdade é a gente que dá o nome, mas vamos seguir chamando de primeiras impressões mesmo desse desfecho que os autores deram para novelas nos tempos do Imperador. Vamos falar disso aí depois, Davi. Antes que apareça Celton Melo palestrando sobre o Museu Nacional, vou pedir para você se inscrever no canal, é muito fácil. Você segue esse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí isso vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. O grande segredo do último capítulo de Nos Tempos do Imperador era quem matou o Tonico Rocha. O Tonico Rocha foi morto, jogado num rio, ninguém sabia quem tinha feito isso, e ficou a cargo do último capítulo explicar, porque não bastasse todos os clichês do último capítulo, como o Tonico Rocha virando um vilão psicopata, o Tonico Rocha sequestrando o filho da Condessa, a gente ainda ia ter que ter nos últimos capítulos o famoso quem matou. E aí aconteceram várias outras coisas, do meio do capítulo para o fim, a gente descobriu que na verdade foi um assassinato a quatro mãos, né, quatro que eram duas de cada, sim. Para quem não viu, o Tonico estava lá chegando na casa onde ele estava escondendo a Mercedes, alguém atirou na mão dele, e aí depois acabou a cena, e depois a gente descobre que o Tonico estava morto. Aí no corpo tinham três marcas de tiro, uma na perna, uma na mão, que a gente já tinha visto ele tomando tiro, e uma no peito. Então, tinha espaço para os autores fazerem meio que um assassinato do Expresso do Oriente, da Agatha Christie, que desculpe, estou dando um spoiler, que no final desse livro todo mundo, que na verdade é o assassino, foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque na verdade, quem deu aquele tiro na mão foi a Lota, que seguiu de longe o Tonico no cavalo, aí o Tonico entrou dentro da casa onde estava a Mercedes, aí a Dolores atirou na perna dele, para proteger a filha, e aí o Tonico ficou lá caído, e a Lota foi lá e terminou o serviço atirando no peito dele. Então aí, a Lota contou que ela estava lá, de boa, depois de matar o Tonico, aí apareceu a Celestina querendo matar, eu gostei muito dessa cena, porque ela chegou lá, a Lota falou, o que você veio fazer eu já fiz. Aí as duas carregaram o Tonico até o rio, e o rio levou ele até o mar, e aí é onde ele foi desovado. Eu achei que foi uma justificativa plausível, né, as duas pessoas que tiveram as suas vidas mais atrapalhadas, e atrapalhadas acho que não é a palavra, acabadas por Tonico Rocha, mas destroçadas por Tonico Rocha, foram justamente a Dolores, que sofreu na mão dele por muito tempo, que ainda teve o lance com a irmã, ele tentou um tempo inteiro, né, atrapalhar a vida de todo mundo, da família dela, e a Lota, que viu seu filho Bernardinho ir pra guerra por causa dele, ela perdeu esse filho na guerra, então, são duas pessoas que tinham justificativas muito fortes para matar Tonico Rocha, eu achei interessante. Também achei interessante que nenhuma das duas foi punida, né, por esse crime, até porque era o grande vilão da novela, e ficou tudo por isso mesmo. Achei interessante, achei, achei que isso poderia ter rendido um pouco mais, mas, não sei, mas foi minimamente interessante isso. Quanto ao último capítulo, no geral, os desfechos, eu... Eu vou confessar que essa última semana, os últimos meses da novela pra mim foram difíceis, essa última semana eu peguei pra assistir mais, assim, não só pra conseguir fazer o vídeo, mas porque, bem, queria saber como terminou, e eu achei ruim tudo, meio, tudo meio ruim. O último capítulo foi sem sal, igual todo o resto da novela, na reta final, assim. Estamos falando de nos tempos do Imperador, então estamos esperando de desfechos que deixam a gente desconfortáveis. E um deles foi o desfecho do Quinzinho, que virou humorista de stand-up comedy, e aí, no final, deu a entender que ele conheceu uma mulher que é sósia de sua mãe, Elvira Matamoros. Então, deixa entender que o Quinzinho tá se relacionando com uma mulher que é igualzinha a mãe dele. O Freud explica, achei uma cena desnecessária, só fiquei olhando pra TV e falando não, não, porque não tem o que dizer, né? Eu vi gente também nas redes sociais comentando que isso pode ser apenas um delírio do Quinzinho, pode ser qualquer coisa, essa novela, a gente pode esperar qualquer coisa. Ah, você teve ali os desfechos do Dom Pedro com a Imperatriz, que era um casal do Dom Pedro com a Condensa de Barral, que era já um desfecho que ninguém se importava, porque o casal não tinha muita química, e aí depois ele, com aquela história, tipo, ai, amo a Imperatriz, e não sei o quê, e tudo mais, eu achei um final morno até pros personagens. Até o próprio casamento do Nery e da Dolores, que era pra ser uma coisa, assim, mais, né, catártica, porque o público torceu muito por esse casal, eu não achei nada, assim, extremamente incrível. E imagino que também porque a novela, como eu já disse, foi toda gravada, a gente já falou isso em alguns momentos, a novela foi toda gravada, então não tinha também como os autores entenderem que esse casamento poderia ser o grande casamento da novela, né, porque, enfim, no final virou o casal, basicamente o casal principal. O final da Zyla com o Gebo, olha, me decepcionou um pouco, porque a Zyla, a gente já falou no nosso vídeo sobre o balanço geral da novela, a Zyla, a Islany foi muito bem no papel, mas o papel era muito ruim. Os autores não sabiam se deixava a Laila uma vilã maluca, que queria homem a qualquer custo. No final, ela virou apenas uma mulher que abandonou o mundo lá, e largou seu próprio sonho de ser uma modista pra ficar com o Gebo no quilombo. Não teve nenhum final que eu falei, putz, nossa, esse final eu fiquei muito feliz. Fora assim lá, talvez sim a morte do Tonico Rocha, tendo sido feita pelas mãos de Lota e Dolores, foi um grande... era pra ser uma catarse, mas eu acho que eu já tava tão assim com a novela que nem isso me deu... eu não gosto do rumo que o Tonico tomou, não foi esse vilão que fez a novela inteira, sabe? Ele ficou louco de um determinado tempo pra frente, então, enfim, não me pegou também. A grande surpresa foi que a última cena da novela, o Dom Pedro, ele começou a falar num outro tom, e aí era Celton Mello falando sobre o que aconteceu com o museu, que queimou. Eu achei, pô, que legal, a novela tá quebrando a quarta parede, botando o Celton Mello lá conversando com a gente. Aí a câmera vai se aproximando e a gente descobre que, na verdade, Dom Pedro reencarnou num professor que tava levando crianças pra explorar a obra do museu. Meu Deus, que passeio perigoso. Eu achei interessante, porque, assim, eu gosto muito do Celton Mello, então eu imagino que ele tenha feito isso pela importância, né, de falar disso, ainda mais a gente estando num governo que valoriza tão pouco a cultura, né, se a gente tiver tão pouco investimento em coisas tão importantes. E eu achei bonitinho ali, ele como professor, né, mostrando a importância de preservar a história, né, que olhando pra trás a gente evita de cometer os mesmos erros. Mas, é, achei também meio deslocado ao mesmo tempo, assim, não sei. Acho que talvez por não ter sido gravado na pandemia e colocaram essa parte no final, assim. Achei que também, quanto ao final do Dom Pedro, se falou muito pouco, né, foi só citado o que aconteceu, assim, a gente não viu ele sendo expulso do Brasil, nem nada disso. Aí uma coisa que eu queria comentar, na verdade, que me incomodou nessa reta final, nesses últimos capítulos, é que eu acho que eu não gostei do desfecho que deram pro Tonico Rocha. Durante toda a novela, a novela fez paralelos do Tonico Rocha com figuras públicas que conhecemos. Tonico Rocha criou a rachadinha, falava frases que a gente conhece. Outros políticos da atualidade falando, exceçaram todos esses paralelos, fizeram o Tonico Rocha cometer crime a rolê. Ele foi do mais baixo suborno a crime de traição à pátria, ajudando o Solano Lopes. Então ele criou toda uma rede de crime. E ele era uma figura tão poderosa e blindada por ser um deputado e uma pessoa rica, que ele se tornou um personagem incapturável. Eles conseguiram trocentas provas, trocentos depoimentos, conseguiram provar lá que ele contratou o cara pra sequestrar o Dom Pedro, provaram que ele matou o Nino, provaram que ele fez lá um monte de coisa. Mas não dava pra fazer nada. Aquele homem tinha foro privilegiado, comprava todas as pessoas, a lei tava tudo lá dele. Os autores viram, meu, eu não tenho o que fazer com ele, ele não vai pra cadeia. O próprio personagem que criamos tá blindado. Então a única saída que eles conseguiram foi matar o Tonico Rocha. Eu entendo, mas dá uma desesperança pra gente. Porque, como eu falei, o Tonico Rocha era quase que a personificação de muitos maus políticos que temos na atualidade. E uma figura que existe na vida pública há muito tempo no Brasil. Então, no momento que o Tonico apenas morre, não paga pelos seus crimes, dá uma tristeza pra gente. Que a gente tá acompanhando, né? Uma situação complicada que tá acontecendo no Brasil. E a gente tem um... Eu já aprendi toda a esperança, mas as pessoas têm um fiozinho de esperança de que essas pessoas serão julgadas e punidas por seus crimes. Mas a gente sabe que vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer com o Tonico. Que é... nada! Na própria novela, teve fala do Dom Pedro falando... Ah, não sei o quê. A história vai cobrar. Esse é um discurso que a gente vê muito na atualidade. Aí eu pergunto... O Tonico perdeu? Tonico Rocha viveu, gozou dos melhores prazeres que a vida e o dinheiro e a carreira pública podiam oferecer pra ele. Ele se deu mal na novela? Essa coisa de... A história vai cobrar. Bobagem. Ele não queria aparecer em livro de história nenhum. Ele viveu a vida dele e tá super de boa. O Tonico é o grande campeão dessa novela. Pegou a mulher... O Dom Pedro pegou a mulher que ele queria e não pegou. A Luísa foi embora. Eu sei que isso é uma novela e que a gente não pode esperar que as coisas sejam vistas dessa forma. Mas eu queria propor uma reflexão. Será que o Tonico perdeu mesmo? Vocês falam muito que a gente gosta de falar mal das coisas. Eu não sei se eu tô ficando velha. Possivelmente, sim. Eu tenho me irritado com coisas que são ruins, assim. Que eu não gosto de assistir. E é o que aconteceu com Verdades Secretas 2. Que depois de um tempo eu já não via mais graça. E é o que aconteceu com Os Tempos do Imperador aí nos últimos meses. Não tem muito como eu fazer graça em cima de uma novela que eu realmente não achei que desandou e que não foi legal. Tipo, que não prendeu. No final eu achei esquecível, assim. Um último capítulo sem emoção. Como foi a novela nos últimos meses. Eu espero que a próxima novela das seis nos traga um pouco mais de alegria. E não percam que depois que passar Além da Ilusão, que vai ser a próxima novela, vai ter vídeo aqui no canal. A gente vai falar as nossas primeiras impressões do primeiro capítulo. Então se você quiser saber o que a gente achou da estreia, é só ficar de olho no canal. O vídeo deve entrar na terça-feira de manhã também. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Dá uma forcinha pra gente. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Conta aí pra gente o que você achou do último capítulo. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. E tchau. Tchau. Morri.